Salve galera, tranquilão? Aqui quem fala é o Inês, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de guerra Bom, falar pra você que é o vivo e o último episódio do nosso Guerra de Blocks Fruits E vamos ver quem que vai ser o grande vencedor hoje, né? Bom, o Khan tá com a Fênix despertada, o Crazy pegou a Mago despertada O Krins tem a Phantom, sei lá, esqueci o nome daquela fruta, ela tá do... tá ligado? Shadow, eu acho É, Shadow Bom, e eu tô com a fruta da Big Mom, a da Alma Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue levar essa Bom, galera, eita, pô, último episódiozinho de guerra e eu tô level 2297 Eu esperei pra pegar level máximo justo em vídeo, eu falei, não é que eu esperei não, véi Porque tava sem tempo e a gente ia gravar logo e eu não tinha muito tempo pra fazer Mas eu peguei a maestria máxima já na minha, tipo, no meu bagulho aqui E de fruta eu tô com maestria 425, até que foi bom, cortei um bolo, tá bom Vambora Eu posso aproveitar pra matar esses corn aqui, utilizando minha fruta da Alma agora, né? E aí, de boa, galera? Vem, vem junto, vem junto, junta, junta, girar aqui, vai, vem Vem juntando, que quanto mais de vocês juntarem, melhor ainda, vai, vem juntando Isso, junta Eu vou ter que fazer essa quest uma duas vezes, eu acho, pra conseguir fazer tudo que eu quero GG Nossa, o foda é que eles voam pra muito longe, véi Eles bugam muito, ó lá Olha onde a merda do bicho foi parado Esse é o único ruim, véi Porque eles bugam, tipo, muito, muito, né? Pronto Aí, matei um Cadê o outro? Nossa, os outros devem estar lá em Narnia já Nossa, onde tá o outro ali? Pronto Tipo, a merda da menor raiva de observação também aqui GG, vai, vambora Será que uma quest aqui já basta? Acho que não, né? Vai precisar pelo menos de umas duas quest dessas Vai, vem cá, galera, vai, vem Cara, eu adoro esse estilo de luta, na moral Por mim, eu só tiraria pvp usando ele, véi Eu amo esse estilo de luta, sério, véi É porque, bom, a fruta alma também é bem boa, né? Pra combar com ele Tipo, não bem boa, bem boa, mas tipo Esse estilo de luta é como qualquer merda Mandar a tru, véi Ele por si só é bom, véi O eletric law é muito roubado Muito, muito roubado, véi Ainda mais por eu também ganhar vida e os caramba Tá, falta só mais três guardas, véi Junta aqui, junta aqui Vem cá, vem, galera Junta todo mundo, véi Como é fácil juntar todo mundo, pronto Só pra completar, que eu acho, véi Aí, completou não? Caraca, ficou vivo ainda? Pronto, agora foi, né? É, agora falta só mais um Falou Aê Nossa, 2.999, tá de brincadeira, véi Faltou um level pra pegar o level máximo Caraca, falta três bagulho pra mim pegar o máximo de vida Meio que mandar real, tipo Mano, eu vou fazer esse aqui Porque esse aqui eles ficam mais do lado aqui E eu vou upar de qualquer jeito Então dane-se Esse aqui eles ficam mais juntos ali Vai ficar mais fácil Aí, agora falta só mais um Completa a quest Já pega o level 2.300 Que é o level max Falta só mais um agora Daqui a pouco ele deve spawnar por aqui O uso do canto aqui É uma coisa assim Rapidinho eles spawnam Cara, falando nisso Eu não usei a Rengoku até o final, né, véi Eu peguei essa merda e não usei Terminalox Essa bosta aqui Bateu meu irmão Level 2.300 Pronto, level max Conseguimos Chegamos no level max No Blox Fruta Já era GG Level max no Blox Fruta Datos Três Pronto, agora eu tenho Soco máximo Defesa máxima Blox Fruta máximo E eu tô com 1.3 Mi de belly Então eu tenho uma vantagem Bem grande sobre os outros Bem grande não Um pouco grande Eu tenho alguns status a mais Estrela, alguns bônus Bom, o pessoal falou De se encontrar aqui Nessa ilha aqui, né Que é no caso Na da tartaruga Então vamos lá Claro pra se encontrar aqui E a partir daqui A gente ia tirar PVP todo mundo Meu, eu não consegui também Pegar o Racky da Observação V2, tá Deixando bem claro, galera Não consegui pegar o Racky da Observação V2 Mas Ah, não importa Não importa, né É importante até Mas tipo Bom, eu acho que eu consigo me lidar Sem o Racky da Observação V2 Porque muita gente não tem também Muita gente não tem nada Pô, tá rolando um PVP nervoso pra lá, hein Eu acho Tá rolando um PVP bem nervoso Eu tô quase chegando Tem que setar meu Spallpoint aqui ainda Um monte de coisa Ativar o Racky Sem o Racky do Armamento Ativo Tava até dando menos dano Será que tem alguém com alguma fruta despertada, mano? Que fruta despertada vai ser bem roubada, né Se o cara souber usar Vai dar muito dano Muito, muito dano mesmo Tipo uma mago Meu problema é achar uma mago despertada Eu tenho que matar logo Se eu achar uma mago despertada Porque uma mago despertada é muito chata Tipo Uma Fênix 100% despertada é chata também Um pouquinho nisso Mas vai me ajudar tanto assim também Tá, beleza Tamo quase chegando Nossa Senhora Electric Cloud Já tô até ouvindo já Os barulhos do Electric Cloud Eu não vejo a hora de eu chegar lá Eita, pô Tem uns baú ali Um monte de coisa, velho Eu tenho que chegar aqui E sentar meu Spallpoint Rapidão já Porque eu sei que vai ter uma porradaria aqui Nervosa, velho Caraca, é a Light? É, tem alguém de Light Acabei de ouvir Tem alguém de Light Bom Tá Olha Ó Ó Caraca, Light e uma Fênix brigando? Nossa Tá, galera Eu vou passar aqui Como se eu estivesse vendo nada, tá Meu Spallpoint vai estar ali na frente Eu tenho que fazer alguma coisa sobre isso, tá Então, bom Eu não tô aqui, tá ligado Eu não quero nem saber de vocês Caraca, uma Light e uma Fênix brigando, velho A Tori e a Light brigando Massa Tá, eu tenho que sentar meu Spallpoint por aqui na mansão Agora sim eu posso começar Eu vim batalhar com... Eita, pô Pablo menos uma vida Caraca, eu não quero uma vida já do Pablo Já, mano São duas vidas no total, né Foi o Khan que arrancou essa vida dele Cara, o foda disso É que os caras vão tirar PVP tudo voando Certeza Tipo, todos vão tirar PVP voando Cadê? Onde tem mais pessoa por aqui? Hum, eu tinha visto só o Khan e o... Acho que o Kray e o Krinzo, eu acho O Krinzo tá com a Shadow, né Acho que eu vi o Khan e o Krinzo com a Shadow Bem ali no cantinho Mas só que agora eles já sumiram já de vez Bom, eu tenho meu Z pra mim tirar o hack dos caras Da observação E depois eu combo com o Electric Law Que pode ser uma boa É, mas não tem ninguém em canto nenhum, mano Caraca, sumiu todos Eu cheguei e os caras já estão tirando PVP neurótico aqui já Estão bem pra direitinho aqui de onde eu tô, velho Ali, ó Tá, pô E tá caçando, hein É o Khan caçando Ih, Khan, suave Eu tenho que subir lá Ele tá voando muito, velho Ele tá, tipo, muito, muito alto, na moral Eu tenho que subir, eu tenho que subir até ele, velho Ele tá voando muito, velho Se eu tivesse com o Death Step agora seria fácil de eu subir até ele Porque ele tá voando pra caramba Que merda é essa? Ah, tá É a mago Nossa, Light ali Mano, os caras tá, tipo, tirando PVP full, mano Literalmente, os caras tá, tipo, full, mano Aí fica um pouco difícil Na moral Fica bem difícil Fica bem, bem dificilzinho Porque tá todo mundo voando Seria da hora a gente fazer na arena isso aqui, né Porque não tem pra onde o cara correr Cara, eu esquema aí numa arena, mano Porque senão ninguém vai conseguir se matar, não Pra ser bem sincero Porque, olha lá, o único que tem um... Tem um cara voando de Light Tem um cara voando de Mago pra um lado e pro outro Tipo, literalmente, tá todo mundo voando, mano Os caras só ficam voando Os caras tá voando, tipo, muito alto Tem um aqui no meio Mas o resto tá tudo voando Tem alguém de Shadow voando aqui, velho Tá literalmente todos tão voando, velho Bom, a gente vai ter que ir pra Hancock agora, eu acho Pra fazer a... No Corizeuzinho lá, velho Porque, sinceramente, mano Tá, tipo... Tá todo mundo voando Não tem muito o que fazer Os caras tá tudo voando Você olha pra um lado É nego voando de Mago Você olha pro outro É nego voando de Light Você olha pro outro É nego voando de Shadow É só nego voando, velho Bom, eu consegui achar uma pessoa O Khan Que também ficou pra um lado e pro outro Igual um doido voando Ah, bom que já tem um barquinho aqui, já Fica mais fácil de ver Bom, eu falei pra todo mundo Pra gente se reunir aqui na Hydra, tá ligado? Literalmente na parte do meio da Hydra Pra gente poder tirar um PVPzinho Porque senão, tipo, ia ficar muito, 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 muito treta Porque tava todo mundo saindo correndo, velho Peguei Merda Beleza Tem que esperar carregar a merda do meu Z O porcaria do Khan Que ele é, tipo, muito... Ele é muito squishy, velho Por causa da Fênix A Fênix é uma movimentação muito boa, na moral Na minha opinião, é uma das melhores futuras Nossa, coitado do Lash Morreu já Vou salvar ele um pouquinho Pronto, relaxa, Lash Peguei Nossa, escapou da merda Com a merda da explosão Peguei Beleza E aí, Khanzinho E aí, Khanzinho Quer bater no fraco ali, mano? Quer bater no fraquinho ali? Vem no par, pô Vem no pai, Khanzinho Ah, nossa O dele é o fraquinho Eu pensei que ele tava com... Com igual o meu, mano Caraca O dele é o fraquinho Merda Nossa, foi muito longe isso aqui, velho Tipo, muito, muito... Matou Caraca, mas esse meu Lash é muito burro, né, mano? Ah, vai embora Pronto, eu mato Muito burro também Ah, vai pra merda Tentando salvar o cara Muito burro Tem que morrer mesmo Muito burro, coitado Menos uma vida pro Lash Muito burro Tentando salvar o cara O cara, tipo... Ficando no meio do PVP Ah, vou matar sem dó, velho Tá ligado? Poucas O que que eu quero tá fazendo aqui? Ah, tá Tentando me atacar Pior que eu tenho que acertar ele primeiro que isso aqui Pra fazer meu combo, velho Porque primeiro eu tenho que arrancar o Haki, tá ligado? Mano, você não pega um Mink nem ferrando, amigão Leva mal não Tipo, não pega Não pega nem se quiser, velho Acho que... Ah, tá Sei que era alguém Eu falei Acho que ele tem ali Mas é por isso que eu vi que tem um levelzinho O chá do Kahn, que ele tem muita mobilidade Mas ele, tipo... Por eu ser Mink, ele não consegue pegar fácil, velho Se eu fosse qualquer outra raça, ele pegaria muito mais fácil Mas por ser Mink, não pega fácil Opa Opa Ficou eles por elas, hein Calma aí Pronto Pronto GG Merda Ele escapou Boa Ah, bosta Caraca, muito corno, mano Calma Beleza Caraca Caraca Meu PVP do Kahn tá durando, hein, velho Meu PVP do Kahn tá bem nice, mano É porque também o Kahn joga, né, mano Ah, chegou alguém aqui, velho Que merda é essa Tapou Ah, chegou o cara com a Shadow Ah, o foda O foda dá pra nem sair sem regen, velho Peguei, Kahn Oxe, bateu na parede Não Peguei Já era Boa GG Menos uma vida Kahn Nice Matei Oxe, que merda é essa Nossa, fiquei do lado do boss ali, velho Só tem eu, parece Ah, velho É você Só tava eu e você Só tava eu e você, velho Eita, pô Que merda é essa Ah, pô Tem time mesmo Tem time mesmo, velho Tem time isso aqui, mano Ah, é o Pablo Você foi Mano, os caras tão de time, mano Peraí Caraca, tem um time lá Ah, o Pablo O Krinzo E o O Pablo, o Krinzo e o Crazy, velho Tão de time Deixa eu ver O Kahn aceitou o meu Alain Aceitou, GG Ah, nós vamos fazer a limpa nisso aqui, então Vai ter que ser eu e o Kahn, velho Caraca, os caras tão de time, mano Beleza, então a probabilidade de time Eu já vou e o time Os dois, vai Eu quero ver se estancar aqui Vai, vai, vai Primeiro vai você Que tá aqui mostrando Toma É, vai limpar Ah, vai limpar Literalmente vai limpar Eu e o Kahn Esses caras aqui, velho Esse cara tá de time, mano Nossa, olha isso, velho Ô, o foda é a Shadow Se não, se não O chato O chato mesmo É a Shadow Que arranca Arranca a merda do Haki E os caras fazendo time, velho Peguei Já era Pablo eliminado Valeu, Kahn Tamo junto Tá, tá eu e o Crazy O Pablo e o Kahn GG Nossa, tá correndo muito Tá, pô Nossa, é muito dano Essa merda de Samago, né, velho Nossa Senhora É muito dano Essa merda, velho Vai pro inferno, mano Deixa eu colocar mais bagulho Pra ninguém a vida Pronto É bom que me regenera Isso aqui Vou pegar mais umas almas Aqui também Pronto Nossa Senhora É, bom A sorte vai ser Que isso aqui A sorte é que isso aqui Me regenera, né, mano O problema tá sendo agora Matar esses dois carinhas Boa Peguei mais uma alminha Ah, vai vir uns 2x1 Cadê a merda, cara? Meu Deus E voa mais que tudo Esse corno, velho Meu Deus do céu E voa mais que tudo, mano Olha isso Caraca E voa mais que tudo Calma aí Tem que esperar meus revolta Oh, eu tô solo? O K morreu? Caraca, acho que o K morreu Nossa, eu tô solo contra os dois Putz, o K morreu Sério Peguei Beleza, pegou Ah, mano Corre muito, velho Meu Deus do céu, cara Caraca Tá 2x1 mesmo Sério Aí fica foda Aí fica foda E aí, Crazy O Krims não ganhou do Khan Nosso PVP, eu e você Você tem quantas vidas? Duas Duas? Tenho duas, não morri nenhuma Nossa, tá, beleza Então eu tenho uma vida, mano Se você me derrotar essa última Se você me derrotar essa única vez É você e o Krims no X1 E o Krims só tem uma vida, tá? Só pra avisar Tá, cadê? O Krims morreu? Matei o Krims uma vez Ah, tá Tô aqui no meio, mano Eu também, tô aqui no meio Vai, 1, 2, 3 e... GG, vambora Vamo Ô, tem isso que só a fruta é muito melhor que a minha no alto, velho É, a sua é pro chão A minha fruta é boa no chão só É, agora ela vai fazer você vir pro chão Sabe qual é complicado? Ah? Eu tenho... Com o meu haki eu vejo a vida dos bichos também Isso daí me confunde muito, velho Sério? Sim, eu fico vendo a vida dos bichos aí Eu não sei se é você, se é os bichos Aí você me confunde pra caramba Beleza, Crazy Uma vida sua já foi É, eu vou tomar Quase Quase mesmo Mas acho que vou tomar Hum, tomei Beleza, uma vida sua foi Agora tá os dois empatados 1x1 Cara, você... Você sem o Krims não é narrado, hein, mano É, eu não sou, né Não é necessário a estratégia pra ganhar de dois Mano, você tá com a Mago, velho É a fruta com mais dano do jogo, cara Eu vou te ajudar, ó É o seguinte A Mago, você tem que atacar o cara Tá com o VP1, né A Mago, você tem que... É, tô ativando agora A Mago, você tem que tacar o cara pro chão Deixar ele no chão, tipo Ir num bagulho de energia Quando o cara cair, você segurar o Z da Mago Pra arrebentar o cara Sim, que o Z é o que floda Só que... Então O que eu tenho que acertar é o meu C Que o Z é o que derruba Só que o seu fruto é muito mais rápido que a minha no... A minha fruta? No alto Sim, a sua fruta é mais rápida do que a minha Não, é porque eu uso estilo de luta Você não tem estilo de luta, não? Eu tenho só o Dragon Claw Então, usa ele Vai, vamos 1, 2, 3 e... Vai, GG Beleza Aí, já conseguiu ir melhor, já É, porque eu não tava usando Mano, o Fodak só tem uma vida, velho É, eu também? É, agora você só tem uma vida também Aí Ai Pegou? Nossa senhora, pegou Nossa senhora É, você tá aqui dando É Ai, ai Eu confundi de novo a sua vida com a dos bichos Você que tá confundindo em algum boss, mano É, mano Que mostra a vida dos bichos pra mim Mano, você me bugou Você me bugou Você tá dentro da casa? Sim, aí Com isso aí Ah, GG Beleza Você tem o dom de bugar, né É, eu bugo qualquer coisa É, agora é minha vez Agora já era É, já era, já era Não tem como, não tem como Bom Sobrou você e o Krinz, mano É, sua dupla, né É, vai lá Boa sorte Você pretendia ganhar dele no PVP final? Opa, tão falando de mim? Tão falando de mim, hein E aí, de boa? Sobrou você De boa, mano Vocês é muito sujo, né, mano Agora eu entendi por que o Kanda é o Rijiquit Pô, a gente Eu fiz o meu trabalho de te engançar O Krinz só chegou os dois Z Vocês é muito sujo, mano Eu não morri Eu não morri Eu não morri Mano, pior que é um combo muito forte, filho Eu queria te derrotar sozinho Só que o Krinz chegou rageando o Z, eu creio É, o Z do Krinz é muito absurdo, mano Muito, 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 muito E aí, tô preparado, Maninho É, tô, vamos lá Vai, vamos Vai assistir isso aqui, Krinz? Tô assistindo aqui Depois eu quero ver você e o Krinz em um PVP aí Só pra ver Porque eu acho que o Krinz tava te enganando o tempo inteiro Pra vocês fazerem uma dupla Mas vamos lá, vai Um, dois, três Não, não, a gente conversou desde o primeiro episódio Sério? Aham, eu já tava com isso planejado desde o primeiro episódio Então você ia dar a vitória pra ele? Ah, pra mim não importava não, tá ligado? Eu só queria jogar bem Porque, pô, é uma semana jogando Blocksuit, velho O pior é que esse meu combo depende de um ataque, cara Só um ataque ia acertar É pegar esse aí que você acabou de errar Isso Só que acabou Eu tô sem o meu outro ataque que precisa Ô, mas você Mano, essa fruta é muito chata pro PVP, velho A minha? A tua é do campo A tua é muito chata pro PVP Seu ligado A sua também é muito irritante Porque ela atira o haki muito rápido Eu sei Por esse simples fato ela é muito irritante Nossa, tomei Você só tem uma vida, né? Sim Todo mundo até que é uma vida, né? Não, o Crazy tinha duas Nossa senhora Deu um Toma, tem que esperar Tá no ataque recuperar, velho Perrei 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 de novo Sem vida, né, amigão? Ah, caramba, maninho É foda Puxa, como é que tu saiu? Saindo Ah, não, aí é foda Já toma Agora é minha vez Toma Ai, que merda Faltou só um pouquinho Calma Peguei Nossa Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mano, cadê você? Ah, tá Toma Ai, você tá queimando Meu Deus Meu Deus Ó, mas agora Mano, eu fiquei É, você tirou dano Mas eu fiquei com a vida full, velho Mano, o combo é você e o Crazy, meu É, porque, ó O bagulho era o seguinte Porque Não, o bagulho era o seguinte Eu sei que era o combo de vocês O Crazy corre De quem tá atacando Eu puxo Não, você corre Para Você correu o tempo inteiro, velho Eu só vi Você tinha duas vidas Você tinha duas vidas, mano Na final, velho Duas vidas Todo mundo com uma Isso é a maior Isso é a maior coisa De que você tava correndo Sabe qual foi a sua etiqueta Fugiu na hora? Porque eu tava com o combo O que eu faço é o seguinte O meu combo, esse Sem ser o Crazy É te pegar aí no Z Aí eu pegando no Z Eu uso o V que puxa E isso regaço com o meu chute No Death Step Eu uso o X e o Z É como o Hit Kill É como o Hit Kill, literalmente Quando você me matou junto com o Crazy Você fez isso Eu vi o Shoot É como muito Hit Kill Eu quero ver vocês dois batalhando Vai lá Porque eu quero ver um bagulho Vocês dois batalha aí Vai lá Porque eu tenho toda certeza No mundo Que o Crazy Só fechou essa parceria com você Crazy Porque no final Ele sabe que ele ia ganhar Cara Tanto faz Eu só queria jogar bem Tá ligado Eu não tinha esperança de ganhar muito Era mais fácil Você não ter feito o time Você tem aprendido a jogar Vai, vamos aí Eu aprendi a jogar Com essa fruta muito bem O ruim é que agora O Inês já sabe da estratégia Opa Deixa eu ficar fora daqui Porque o maninho Não tá mais me acertando Tá porra Esse é o Crazy Ai É o que? Ah, dane-se Vamos nós três É pra eu lutar contra o Crimson? É, você tá me arrebentando Tá, tá Vamos então, Crimson Nossa, por isso que eu não aceitei o Crimson Eu achei que era pra lutar contra você Eu achei que era pra lutar contra você Não, não A gente já lutou já Eu quero ver você e o Crimson Eu e o Crimson Também, Crimson Eu só quero Nossa Olha essa magma Arrancando o haki do cara Foi a minha, filho Nossa, eu estava sem haki Por isso que eu não aceitei Nossa, o Crazy foi no meio do bagulho também Ele me puxou Já era Crimson Já era Crimson? Já era Crimson não Já era Crimson? Eu acho que o Crimson te chamou Pra fazer time Só pra ganhar de você na final Porque ele é muito pilantra Você poderia ter aprendido de jogar Mas eu acho que eu estou aprendendo a jogar Você vai pegar você e morre Eu vou te pegar você e morrer É, mano Morreu Tá morrendo Não morri não Desviei Tá morrendo Morreu, morreu Não morri Mano, tenho a grande chance de morrer Conseguiu sair correndo no chute Agora você dá um pouco de boa noite Lutinha chata, viu? É, achado é muito tentante pra arrancar a haki Eu estou com vida foda Estou vendo Ela arranca meu haki direto A magma também é boa Mas a magma tem que estar no chão E no chão ele está me puxando É, então Peguei Nossa, errei Toma Já era, tomei Morreu Tomei, tomei, tomei Mano, cara Eu acho que, mano Eu juro, eu juro Eu fiquei muito bolado Quando ele saiu do ataque Porque se ele não saísse daquele ataque Que eu predio e nem Eu matava ele Ele estava na minha frente Não, Crisomotou um combo bom, mano Só que a nossa estratégia também foi boa De você puxar e eu arrebentar com a magma Então, mano A gente descobriu isso na hora Então, a gente descobriu na hora Na hora que eu estava lutando contra o Khan Ele puxou o Khan e eu fludei de magma Mas o Crazy regaçou mais rápido Porque se não Eu teria matado, eu acho Mas, pô, mano O Crazy regaçou também Mas, mano Eu fiquei muito foda Quando ele fugiu do ataque, velho Mas, mano Eu conheci isso Eu não aprendi a jogar, velho Ah, mas ele não aprendeu a jogar? Não, o Crazy Ele estava querendo aprender a jogar Conheci ele e não aprendeu a jogar, mano Porque, tipo, ele é o cara que corre Espera você dar o puxão E aí ele usa só um ataque, tá ligado? Ele não vai aprender a combater Ele vai, ele só se derrubou É, tanto que Ele ficou Bom, o PVP inteiro E quando vocês batiam no Khan Era o Crazy O Crazy estava correndo de mim, mano Nossa senhora Mano, no quesito PVP Na minha opinião Foi um dos melhores, velho Mano, a porrada comeu firme aqui, velho Muito, muito, muito Muito, muito Mano, foi divertido Mas eu acho que pra vocês dois Na final foi mais divertido Que foi o Colcão Porque vocês fizeram esse combo E essa merda Era, tipo, insanamente Muito roubado E chato Porque, enquanto Vamos supor Enquanto o Crimson Não estava com o ataque pronto O Crazy ficava correndo Aí, tipo, era uma bosta Porque o Crazy só corria Ele é minto também Ele corre rápido E ativava a merda da skill Aí, até o Crimson ativar a skill Quando o Crimson ativava a skill Aí o Crazy virava Aí o Crimson vinha em cima Tipo, ficava toda hora 2v1, 2v1, 2v1 Eu fico, imagino, tão frustrado Que o Kahn ficou Por batalhar contra vocês, velho Porque eu O Kahn, o Kahn O Kahn cheguei O Kahn cheguei a derrotar ele 1v1 A última vida dele Eu acabei com ele Foi o Crimson sozinho Eu acabei com ele sozinho Eu quase morri, inclusive Por aí Mas, mano, do céu Foi bom, foi bom, foi bom Foi legal, foi legal Foi legal O que deu dó Foi no Lost, tá ligado? Eu cheguei no Lost Só tem dois ataques Ele morreu O Lost O Lost O Lost O Lost Foi o mais burro Porque teve uma hora Que o Kahn tá vindo Matar o Lost Eu tirei o Kahn De perto do Lost Pro Kahn não matar o Lost E comecei a tirar PP com o Kahn Aí eu arranquei Uma vida do Kahn O Lost pegou e voltou Aí eu matei E o Lost Ele tinha a melhor fruta Pra ganhar de todo mundo aqui Ele tinha a Dragon Ele transformando o Dragão aqui Ele regaça, filho A Dragon pega a série toda O Lost só apareceu Só tem três ataques Ele morreu Sim Sabe o que é o pior Se ele virasse o Dragão O range da Dragon Acho que se acerta até aqui Ele é tudo Praticamente Então, filho Ele regaçava todo mundo Que tava aqui Bom, foi bacana, velho Tirando pelo time de vocês Que foi frustrante Porque se eu tivesse ido Vamos fazer um teste, vai Vai, vai vocês dois Com o time e o Solo Só pra gente ver um bagulho Porque eu quero ver Quanto tempo isso aqui Vai durar o PVP Não valendo nada Só pra avisar Porque o PVP Será que o Solo te ganhava? Puxa ali O que? Será que o Solo te ganhava? Solo? Você acabou de perder De mim, Solo? É, acabou de perder Não, mas claro Claro Mas veio uma hora perde A gente ganha Perde Tá, dão com a live vocês dois Vamos lá, vamos lá Aham Eu tô aqui Um, dois, três Ih, valendo Vamos, baixa Aquele jeitão, primo Aquele jeitão Nossa, já deu dó De filha da mãe aqui Acertei Acertou o que? Não, foi Acertei Cadê o menino? Cadê o menino? Correndo Correndo atrás dele Correndo aqui Peguei Pegou 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 Consegui puxar ele É, mano Fala isso pra um cara Que só voa E o pior Que o voo da fruta dele É muito rápido Nossa, mano Eu tô rindo muito E de cinza Nossa, eu ia ter Mais bonito Ah, ele já subiu rápido Ah, não sou bobo Ah, não sou bobo Ah, mano Toda hora Eu tô nesse bagulho Eu já entendi Como matar vocês Tem que matar o Crazy Tem que matar o primeiro O Crazy Só que o foda é esse Porque, olha lá Ele corre muito Peguei você, viu, amigão Peguei Ah, pegou Peguei É, pegou Pegou Ah, então era assim Mano, eu prendi na casa, mano Porque eu queria voar Eu prendi na casa, velho Então era assim que matava vocês primeiro Entendi Tinha que matar eu primeiro Eu aqui, eu aqui Dessa vez o Crazy não conseguiu te prender nenhuma vez Porque se prende, já era Você ia morrer direto, tá ligado? É, por isso que eu tô desviando É, se prender ou não sobrevive E aí, Crazy? Tá ali, eu vou bem aqui Tô aqui Cadê o Crazy? Tenta prender o Ine aí Entendeu? Entendi Que nem agora O que foi, Crazy? Ai, tomei Matei Matei Não, matei Faltou um pouco Esse bagulho de prender é muito roubado, velho Sim, é muito roubado É muito roubado, mano Eu já morri Tô só doido Tô indo, calma Caraca, mas é bem perto de matar vocês dois Quase, quase matei Quase, faltou muito pouco pra matar Faltou, tipo, bem, bem pouquinho pra matar Nada É, mano, fala isso Obrigado Peguei Nossa, que 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 É porque eu não consegui sair, ó Porque eu não consegui sair Mas, mano Certo, Cris, Cris, vem aqui o Ine Fica parado, calma aí, Cris Prende aqui o Ine Calma aí Tem que carregar, demora muito pra carregar, mano Tá, falta muito Não, falta, ó Calma aí, calma aí Calma aí Tá carregando Mas que eu prender Eu tenho que usar esse ataque Só assim que vai funcionar o Ine, mano Você tá sem BBP1 Tá BBP1, já vou ativar aqui Já vou ativar aqui E já puxa a Aline pra não te matar Tô ali, ali, contigo, mano Ó, se liga Eu tenho que fazer isso aqui Ó, te pedir, não Eu tenho que fazer aqui Prendeu? É aí, calma Prendi Calma aí Prendi agora Ó, se liga É só fazer isso aqui, ó É Você viu? É, hitkill Não tem como desviar Então, era isso que ele tava fazendo É, ou seja Não percebi Sabe BBP1, ó Por causa do meu dano death step, mano Por causa do meu dano death step O roubadinho, né Não, ensinou Se você não tivesse muito mais dano Nossa, aquele arregaçado Era pra você pegar lá, tipo, ó Bosta Bom, mas eu pelo menos eu entendi Como ganha de vocês dois solos É 2x1 Tem que primeiro matar o Pris Tem que primeiro matar o Crazy Porque é o que fica correndo E fazendo os outros perder tempo E depois mata o Quinze Que é o que fica prendendo É o dano É o dano É o dano Mas se prender já era, tá ligado? Prendeu já era Calma Eu não quero falar nada Mas acho que é o solo ganha também Valeu, é isso Mas você perdeu só o solo Ah, mas deixei Tchau É isso, então Falou